Fala aí meu povo! Vocês estão bem? Simbora pra mais um vídeo, mais uma troca de ideias hoje E hoje eu quero falar com vocês aqui sobre um tema bem polêmico, mas eu quero ir bem polêmico, valendo com força Esse vídeo aqui eu vi na outra rede, tá? Falaram nisso, me saem aqui, ó, passa lá, tá? Tem uma outra coisa legal lá também, lá nessa outra rede aqui eu falo mais da minha vida, tá? Minha vida é mais geralzão, tá? Passadinha lá e me segue E eu achei esse vídeo lá, eu achei bem interessante, eu quero saber a opinião de vocês quanto a isso aí, tá? Dá uma olhada no vídeo e daqui a pouco a gente volta pra trocar as ideias Hoje eu tô sofrendo na pele uma coisa que eu ouvi desde criança e eu achava que não era real Que filho a gente cria pro mundo, né? Eu tenho três filhos, hoje eu tô de aniversário, encomendei um bolo, né? Coisa mais linda, né? Juntei o dinheiro assim, ó, já tô a mesma juntando dinheiro pra comprar esse bolo, gente Não foi nada barato E agora, um dos meus filhos resolveu viajar, né? Passar o final de semana com a família dele em Gramado, que é uma cidade chique aqui do lado O outro filho também resolveu ir pra casa da sogra, que é em outro lugar, vai viajar E o outro filho, né? Solteiro, nem apareceu Sei lá onde que anda que não atende o telefone desde manhã cedo Nenhum parabéns, nenhuma mãe, oi? Nada, gente Então é difícil, olha, eu tô bem chateada Não veio, não recebi mensagem parabéns de ninguém Não veio ninguém na minha casa Eu tô aqui com esse bolo caríssimo Sem meus filhos, sem meus netos Então é um ditado muito certo, gente Filho, a gente cria pro mundo, fazer o que, né? Pronto, vamos lá Primeiramente, só pra deixar aqui bem claro Esse vídeo aqui é da página Mari Bittencourt, tá? Não, o vídeo não é meu, não fui eu que produzi, o vídeo é dela Eu vou deixar na descrição o link lá do perfil dela Esse vídeo foi tirado de lá, não é meu, certo? E essa pessoa aqui é uma personagem, certo? Ela recebe histórias e aí ela tá ensinando a história, beleza? Não é que esta mulher do vídeo é a mãe que tá abandonada pelos filhos, não Ela tá interpretando uma história, tá bom? Entendido isso aí, vamos embora pra essência da questão Tu escuta uma história dessa daqui E nos primeiros cinco segundos, na primeira página Aí tu pensa o quê? Meu Deus, que filhos ruins Como é que o filho abandona a mãe? Como é que no dia do aniversário da mãe Os filhos vão-se embora, deixa ela Ela preparou um bolo, ela preparou uma festa E ela ficou sozinha Os filhos foram-se embora Um achou melhor ficar com a sogra O outro foi pra cidade chique ali do lado Ih, meu Deus E isso nos primeiros cinco segundos E na primeira página Aí quando tu vira a página Na página dois E no segundo seis Aí tu pensa assim Tá, mas Ela teve três filhos E os três filhos se comportaram exatamente do mesmo jeito Os três filhos seguiram o padrão Será que ela é a vítima mesmo? Não, mas ela não é a vítima Não, porque mãe é mãe Não é assim que a gente tem ensinado Que mãe é mãe Que filho tem que respeitar a mãe Que pegam até o versículo bíblico Até espiritualizam a coisa Filhos que tem que honrar seus pais Para que vivam bem e tal e tal Aí tu se depara com comentários, tá? Como por exemplo Comentários assim Esse comentário foi tirado lá da postagem original Não interessa Eu nem quero saber o que houve Mãe é mãe Filhos devem respeito e amor Aos pais Tá bom, minha gente Mãe é mãe Certo Filhos devem amor Respeito aos pais Mas os três filhos Seguiram o padrão Se fosse um Não, não Foi só um Que abandonou Não, os três Mas será que os três filhos Foram tão ruins assim? Aí tu encontra comentários Tipo assim Isso se chama ingratidão Casou Mas gente Mãe é mãe Mãe é mãe Essa frase Mãe é mãe É, né? É a frase oficial Mãe é mãe Deve ser honrada pelos filhos Mulher se troca Mãe é uma só Aí outros comentários Ah, isso aqui é É pura ingratidão É Deixa eu ver outra aqui Criamos um filho para o mundo Mas a ingratidão vem Enfim A maioria dos comentários aqui Fala muito sobre a ingratidão dos filhos Os filhos é que são ingratos Os filhos é quem largaram a pobre mãe abandonada Só que aí eu Quando vi esse vídeo aqui No primeiro uns quatro, cinco segundos Eu fiquei Meu Deus Pô, só uma bichinha Ah, coitada Ficou sozinha Mas aí quando eu virei na página 2 Eu pensei Peraí Calma Vamos analisar o negócio Três filhos E três filhos agiram exatamente da mesma forma Será que o problema é nos filhos? Né? E eu até comentei lá Que eu não poderia emitir nenhum tipo de julgamento Eu não poderia opinar Sem antes saber a versão dos filhos Sem antes saber de cada filho Porque foi que eles No aniversário da mãe Resolveu Fazer outras coisas Que não Ir lá Dar um parabéns Comer um pragaço do bolo Fazer uma ligação Sei lá Né? Só que A gente vive Em uma realidade A gente vive em uma sociedade Onde as pessoas pegam as mães E botam as mães no lugar de Deus Né? E vem aquela coisa Ah não Mãe é mãe Mãe é sagrada Mãe dá vida pelo filho Mãe dá vida pelo filho Não O filho não pediu pra nascer Logo Se eu decido Ser bom também cuidar Porque o filho vem ao mundo Totalmente dependente do pai E da mãe Ele não pode se virar sozinho Então eu como adulta É responsabilidade minha De não dormir Porque esse filho Ele precisa se alimentar de hora em hora Tem que estar lá É obrigação minha Passar a madrugada acordada Porque pode ocorrer alguma coisa No meio da noite E ele não vai saber se defender sozinho É obrigação minha Deixar de ir pra festa Deixar de me divertir Deixar de viajar Porque eu tenho que cuidar do filho É obrigação minha Deixar de comprar coisas pra mim Porque o dinheiro Ou dá pra comprar pra mim Ou dá pra comprar pro meu filho É obrigação Isso não é mérito não É obrigação É a mesma coisa por exemplo Imagina Você trabalha Trabalha Tu vinha Aí o teu chefe Paga o salário Aí chegou a data Lá no salário Tá lá O chefe depositou o salário na tua conta Tu vai chegar pra Teus amigos Tua família Teus Do próprio chefe Falar Meu Deus Você é um chefe incrível Você é um chefe Que merece ser respeitado Porque você pagou o meu salário Meu Deus Eu tenho um chefe Que paga o meu salário Eu tenho um chefe Que me dá condições Pra eu trabalhar bem Eu sou professora Tá Então assim Meu Deus Eu trabalho em uma escola Onde o diretor Paga meu salário Todo mês Pontualmente Meu Deus Que diretor Menina Tu sabia Que eu tenho um diretor Da minha escola Me dá uma sala de aula Pra eu dar aula Tem uma cadeira Pra eu sentar Meu Deus Eu tenho Na minha escola Que eu trabalho Tem uma cadeira Tem uma mesa Tu acredita Que eu escrevo Numa mesa Tem uma mesa Meu Deus Na escola Onde eu trabalho Ah minha filha Tem ar-condicionado na sala Tem ar-condicionado na sala Isso é mérito? Não Isso não é mérito Porque como professora O diretor da escola Tem que entregar Uma sala de aula Tem que entregar Uma cadeira Uma mesa Ar-condicionado Tem que ir Não é mérito É obrigação Então é a mesma coisa Uma mãe E um pai Que cuida do filho Não é mérito É obrigação Então já não dá Esse negócio Ai mas nesse senhor Deve vir a vida Por filho Obrigação É obrigação A mãe tem a obrigação De cuidar do filho Ponto final E outra coisa Né Ai Mãe É mãe Filho tem que respeitar a mãe Tá Ai O que que faz Com aquelas mães Que querem respeito Que querem amor Pelos seus filhos Mas elas próprias Não respeitam os filhos Elas próprias Não dão amor Aos filhos Eu já vi tanto Do filho Que tem trauma Que todos os traumas Foram Foram Colocados Ali naquela realidade Foram feitos Foram provocados Pelas mães As santas mães Ai como é que faz Elas que já tá na hora Já passou Faz tempo De parar com esse negócio Dessa romantização Da mãe Claro Mãe Mãe é sagrada Eu não sei se eu vou botar Sagrado Não é Que claro É lindo É lindo Minha gente Não me cancelem Tá Não me cancelem Vamos deixar de mimimi É lindo Essa coisa Nossa O ser gerado Dentro da Da mãe A criança cresce Dentro da mãe Isso é lindo É maravilhoso É uma coisa Que negócio Pega ali o óvulo Pega o espermatozório E se junta E cresce ali Dentro da pessoa Isso é assim Incrível É uma obra Divina É de tu ficar assim Meu Deus Mas isso aí Não é específico Só dos seres humanos Né A vaquinha É assim O desejo Cresce lá dentro Da vaquinha O que mais Não é mamíferos Em geral É a mesma coisa Né Eu não tô diminuindo Eu não tô invalidando Pelo amor de Deus Me entenda Eu tô querendo Eu tô querendo Expor o seguinte Não tem esse negócio De endeusar a mãe Toda mãe é perfeita 100% das mães São perfeitas Se o filho Age com a mãe De uma forma Que tá cortando Fora do tracejado O problema É o filho O filho É que é o Do demônio Porque o filho Não presta Não Meu gente Não Pode ter filhos Que sofrem Com as mães Pesquisem Sobre mães Narcisistas Isso Eu já Falei 350 mil vezes Nessa postagem Original aqui Pesquise Sobre mães Narcisistas Eu Nem eu Nem você Nem ninguém Pode Taxar A pessoa Desta Desse vida Que a gente Viu aqui Como não A mãe é o problema Não A gente não pode Porque a gente Tem que primeiro Saber A versão Dos três filhos Só depois de ver A versão Dos três filhos Aí a gente pode dizer Essa mãe No aniversário dela Tá sozinha Porque ela não presta Ela tá sozinha Os três filhos Abandonaram No dia do aniversário dela Um foi pra sogra Outro foi viajar Outro não tem o telefone Porque ela não presta Ela foi quem fez Os filhos serem assim Ou dizer assim Ah não É Os filhos É que são ingratos Os filhos É que não presta Ela deu a vida Pelos filhos E agora os filhos Não estão valorizando A gente só pode Neste caso aqui Específico Julgar De alguma forma Ou em favor Um ou a outro Sabendo os dois lados Da história Não dá pra pegar Só esse relato aqui E dizer Meu Deus A coitada Tá sofrendo Ela é uma mãe sofredora Os três filhos Não Tem que ver os dois lados Tá Mas em linhas gerais Infelizmente Existem mães Que fazem da vida Do filho inferno Existem mães Que maltratam os filhos Existem E pior Maltratam os filhos Sem motivo nenhum Não é que o filho Dá trabalho Não é que o filho É ruim Não Pesquisem sobre Mães narcisistas Que vocês vão ver Cada coisa De arrepiar Porque tu olha assim Tu pensa Minha gente Uma mãe Uma mãe faz um negócio Desse Não é possível Porque quando tu olha Pra uma mãe O que é que tu espera De uma mãe De um pai Que ela proteja Que ela ame Que ela cuide Mas infelizmente O que tem de mãe Que não ama Não protege Não cuida Não tá no gibi E depois Vem com o drama Vai Bota aquele drama Faz aquele drama Todinho Como se a mãe Meu Deus Não mudou Coitada de mim Tá vendo aqui Eu faço tudo Pelos meus filhos E meus filhos Não me reconhecem Eu sou uma sofredora Não Não é sofredora Não Ela Ou o pai também Porque também tem Páginas narcisistas É quem faz Os filhos sofrerem Tá Mas me conta aí E vocês O que é que vocês Acham sobre isso Vocês são do grupo Que defendem Incontestavelmente Que mãe É mãe Acabou Ou vocês são do grupo Não Mãe é mãe Tem que ser respeitada Beleza Mas tem certas mães Que fazem seus filhos Sofrerem Tem certos filhos Que reagem De forma não muito bonita Com as mães Não é porque os filhos Não prestam É a mãe O problema está na mãe Me conta Que agora Tô curiosa pra saber Nos veremos lá nos comentários E no próximo vídeo Tchau, tchau